Vamos ao vivo com ele, o Albert Silva, que chega com as informações do setor policial. Oi, Zé, foi bem movimentado, viu? Foi bem movimentado no fim de semana. A gente conta aqui uma história também de uma tentativa de abordagem policial que resistiu na perseguição. Teve tiro, teve prisão aí de dois homens, um de 21 e o outro de 31. Isso aconteceu na BR-262, na rotatória do pé da ponte aqui, né, que liga Três Lagos aqui com o estado de São Paulo, viu? A ocorrência deu início no município de Itapura, no interior do estado de São Paulo. Teve final já aqui em Três Lagos, após o veículo, né, desses homens aí colidir contra o guarda-reio. Isso aconteceu por volta das 10 para 7. Os policiais militares de Itapura tentaram abordar um veículo, um veículo Gol, de cor vermelho, que transportava aí esses dois homens, né, deram ordem de parada, eles acabaram correndo, né, acabaram aí se evadindo aí do local. E aí, o que que aconteceu, Zé? O veículo cruzou, né, em perseguição cruzou a fronteira com o estado de São Paulo, com o nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul. E aí, ao tentar retornar e atravessar a ponte aqui numa rotatória, né, acabou colidindo aí com o guarda-reio na BR-262. E aí, eles ainda tentaram correr, viu, foram efetuados alguns disparos em direção ao veículo. E aí, os policiais conseguiram, com certeza, conter aí esses dois homens. E, em consulta realizada, verificou que se um, né, um desses homens aí, o que tem 31 anos, ele se encontrava foragido da Justiça, e aí, no local também, esteve aqui o delegado Matheus Palma, acompanhou toda a perícia que também esteve no local. Mas o fato é que esses dois aí deu trabalho pra polícia, viu? Deu trabalho, aconteceu essa ocorrência lá em Itapura, vieram aqui pra Translagoas, os policiais do estado de São Paulo, a Polícia Militar do estado de São Paulo, juntamente com o pessoal de Castilho também, fizeram todo esse acompanhamento, veio parar aqui em Translagoas. Aí, chegando aqui em Translagoas, a coisa ficou mais complicada, viu, Israel? A polícia conseguiu aí, conter esses dois homens que foram presos.